Uma coleção de olhares, o reflexo de quem vê no que é visto. A edição 2012 do Foto em Pauta, em Tiradentes, trouxe para o campo das vertentes uma programação diversa, intercalando workshops, exposições e palestras para profissionais do ramo e aos amantes da fotografia. Tiradentes é uma cidade que tem uma grande vocação para esse tipo de evento, que é uma cidade que tem uma preservação muito interessante, tem essa relação com a imagem que atrai qualquer fotógrafo, então estar aqui diante desse cenário pronto, facilita, envolve as pessoas, a facilidade de você também dispensar o carro, de poder circular livre pelas ruas, usando a câmera fotográfica, que nas grandes cidades hoje a gente tem problema de segurança. O fotógrafo Tiago Santana é um dos destaques do festival, e é ele quem assina uma exposição que oferece aos visitantes os mistérios do sertão em preto e branco. Eu trouxe aqui para o festival do Foto em Pauta, Foto em Pauta em Tiradentes, um pouco do que eu venho desenvolvendo ao longo da minha trajetória, que é um trabalho basicamente sobre o sertão brasileiro. Eu apresento aqui, na realidade, uma exposição de quatro fotos, na realidade não são pequenas fotos, são fotos grandes, que eu trabalho com uma panorâmica, e que representam muito da minha história, do meu encontro com o meu lugar. A fotografia tem o poder de eternizar o momento e mexer com a percepção que temos do cotidiano. E esses reflexos apuram a maneira de se produzir cultura, modernizando o olhar do público e do artista. Um evento como esse tem importância fundamental, para a formação de público, para a divulgação do que é feito no campo da fotografia contemporânea, e acho que é algo que falta na região. A região é marcada por uma preservação muito grande de certas tradições, mas em outras áreas, por exemplo, a produção de cultura contemporânea, ela é muito restrita. E essa iniciativa do Eugênio Sávio é indispensável, não só para divulgar o que é feito de qualidade na fotografia em termos nacionais, mas para uma formação de público, talvez alguém que fizer uma oficina hoje, ou que vira uma exposição hoje, amanhã vai se tornar um fotógrafo, um artista, por conta desse primeiro contato que eles tiveram aqui. E quem esteve no evento nestes e em outros anos, comenta sobre o que viu. Desde o primeiro ano, o ano passado, o evento já foi um grande sucesso, e mostrou que tem uma ligação muito forte com a nossa cidade, tem um perfil que se encaixa bem com Tiradentes, e a gente fica feliz de poder estar vindo aqui ver as exposições com material de altíssima qualidade e trabalhos muito bonitos.